O caminhão era usado no transporte de bebidas e de uma empresa de coronel vivida. Seguia pela rodovia sentido Vitorino-Pato Branco, quando saiu da pista e capotou. O motorista e o ajudante foram ejetados do caminhão. A gente escutou um barulho, tipo um pneu, estourou um pneu, e já barulho de vidro. Aí a gente já saiu para fora, viu o caminhão tombado, correu aí, já estava o ajudante dele, estava no meio do asfalto e o motorista do lado de baixo da mureta, não sei se ele veio por cima, por baixo da mureta, né, e foi feio, foi um barulho muito grande. Aí chegamos aí, fizemos o que nós podia fazer para eles, para eles não se mexerem muito, né, porque isso aí não pode se mexer muito também, né. Aí já ligamos para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal. Eles foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados a uma casa hospitalar de Pato Branco para atendimento médico. As vítimas disseram que haviam descarregado o caminhão em Vitorino e retornavam para Coronel. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para as providências legais.